Saiu na cara do gol, correu, limpou pra direita, vai bater, pode fazer, dar a rede de gol! Gol! Que bonito, que alegria, que beleza! Veja na repetição que o goleiro foi caindo, ele foi desmoronando, ele caiu em etapas, foi implodido o goleirão! A arbitragem disse que não havia posição irregular, Gabriel Jesus, já muito acostumado com a camisa verde, levou vantagem sobre o goleiro, marcando uma! De fazer o segundo, Robinho, para a rede de gol! Gol! Com grito de gol remix! Cacá enfiou no meio das pernas do Heleno! E aí, Robinho se apresentou sozinho para concluir! 2x0! A equipe de verde, veja lá, Júlio Batista estava só olhando! Houve o lançamento! Um alô para a galera! Ligero do Maranhão, aqui na página, acompanhando a transmissão! Aí tem gringo perguntando, Are those old school Brazilian players? Yes, they are! Confirindo na repetição, para o Brasil, Portugal e mais de 700 países no Facebook do Neymar Júnior! O primeiro gol, senhoras e senhores, crianças e crianças! O goleiro, ele fez uma mistura de golpe de vista com caça às borboletas! Repare na boca que ele falou alguma coisa para a bola do tipo, saia daí! E aí, numa comemoração... Que bonito, que alegria, que beleza! Na falta de uma bússola, a zaga totalmente perdida, deixou o Gabriel Jesus preparar o lance! E aí, com facilidade, a queima-roupa, na frente da pequena área, o dançarino mascarado fez mais um gol! Ele dominou de testa! Ganhou do Amaral na corrida! E no pequenoto, fuzilou! Guarda o segundo tento da partida no cofrinho da equipe pedalada! O goleirão colocou o mamilo à frente da bola, mas não foi suficiente! Se estivesse usando um sutiã com enchimento, talvez conseguisse desviar a pelota! Primeira campeã olímpica! Agora atleta do Manchester City! Faz mais um gol! Levando a equipe de verde, a equipe pedalada, a uma vantagem ainda mais sonora! Caminhando para este final de fuzilânime, faz um pênalti numa partida festiva! Ai, 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 e digo mais! Ai, ai! Neymar, que entrou agora há pouco! Está lá! Assoprútil! Correu safadão! De pé direito na bola, cavadinha! Defendeu o goleiro e entrou! Ai, o paspalhão quase não consegue! Está na rede e é gol! Que bonito! Que alegria! Que beleza! O goleirão escolheu o canto, pegou no pé, pegou na mão! E o rebote do safadão! Já estava dentro a pelota! Nossa câmera colocada! Nossa câmera colocada ali na teia de aranha! Mostra mais um gol para a felicidade da torcida! Inclusive, para você sintonizado, para você amiga de casa, eu, Paulo Bonfá, faço questão do carinho da sua direita! Que bonito! Que alegria! Que beleza! Puxou na corrida! A perna esquerda à frente e o chute cruzado no ângulo! O goleirão pulou! Mas para aparecer na fotografia mesmo! Porque a bola subiu, ele desceu! Que bonito! Que alegria! Que beleza! Agora em sete oitavas! Gol! O gol da virada! Neymar Júnior! Na raça! Na força! Ele foi lá! Com determinação! Colocou o coração na ponta da chuteira! Ultrapassou o marcador amaral! Marca o quinto gol do time amarelo! 5x4 está lá depositada no cofrinho! Segura, goleirão! Olha só! Meu pé canhoto! A torcida grita o meu nome novamente! A comemoração! As pessoas gritam! Paulo! Paulo Bonfá! Paulo Bonfá, querido! Paulo Bonfá, obrigado por ter ensinado esses atletas! Veja aí! Para a alegria do Denil! O filho dele, Denil, son! Faz mais um e amplia a vantagem! Valeu! 7x4! Neymar entrou! Robinho sumiu na partida! E aí, pelo meio das pernas do goleirão! Pela décima primeira vez na noite de hoje, uma rede balança! Olha só que bela arcada dentária! Orgulho dos odontologistas! Aplausos! 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 Quem manda é o sertanejo. É verdade. Você viu que nem o Marrone mesmo acreditou que ele fez o gol. A galera que parece que está gritando meu nome agora. Marrone. Ah, Marrone. Agora eu vou te falar, nem o Marrone acreditou. Você viu que ele derrubou todo mundo gritando, seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente, eu sou um cara carente, eu dormi na praça. Deu uma coçada ali. Agora correu, bateu, o que é isso? Ele vai voltar de novo. Vai dar cartão amarelo para o Felipe Massa que errou duas vezes e falou, agora pula para a esquerda. Ah, esse goleiro é uma mãe. Esse goleiro é uma mãe. Eu vou te falar. O Felipe Garcia é uma mãe. Para você ver o juiz saiu comemorando esse gol. Esse gol vai estar na súmula como juiz. Qual é o nome do juiz, Marrone? Juiz. Quando nasceu a mãe, vou botar o nome de quê? Juiz. Era para ser Luiz. Mas o pai estava derrubado. Falou, qual é o nome da criança? Juiz. O negro do Borão. Oh, não! Eu não acredito! Eu não acredito! É para a emoção de todo o Brasil. Do Pedrinho. Mostrando que aqui tudo é possível, senhoras e senhores. Sim, senhoras e senhores. Um gol maravilhoso do anão. O negro do Borão tropeçou no próprio cadarço. Veio o anão passando batido. Parecia um upa-lupa fugindo da fábrica de chocolate. E sabe o que o goleiro gritou quando tomou o gol? Ah, não! É isso mesmo, é exatamente. Eu não acredito! Foi o bastão. Olha o negro do Borão. Repare que ele tropica numa joaninha. Ó, tropeçou na joaninha. E veio o anão. Ele veio correndo como quem vem subir uma calçada. Ele veio correndo como quem vai matar uma barata. Exatamente. Tomou o impulso. E tirou o short pra comemorar. Merecia um mini cartão amarelo. Isso aqui tá virando uma balbúrdia. Eu vou te falar, eu nunca vi um anão correr tão rápido. Meu amigo, eu partiu o Neymar com o golaço. Um golaço, o Neymar. Ele meteu em cima do anão, velho. O buraco que tinha na barreira, ele aproveitou. Olha, passou na cabeça do anão. Você que não acreditou. Olha aí, rapaz. O que eu tô falando era... Eu vou te falar. Ele tinha uma boca sem dente. Ele meteu justamente um buraco ali que não tinha dente, entendeu? O anão abaixou, achando que ele ia ajudar em alguma coisa a baixar. Entendeu? Pelo replay, você pode ver aí. O anão abaixou, achando que realmente era preciso abaixar. Então, eu vou te falar uma coisa. Quer dizer que o anão tem um gol e meio na súmula. E foi um gol maravilhoso. Eu vou te falar, tem mais criança jogando bola. Eu vou te falar uma coisa. Eu estava esperando o momento... E vai ficar mais bonito, né? Eu estava esperando o momento para que marrom fosse substituído por alguém. Mas, Maria Ruibal, de fato, coloriu a nossa cabine de transmissão. Coloriu não só pelo... Não visualmente, mas também pelo seu odor maravilhoso de rosas do campo. Que está aqui maravilhosamente bem. Mateus. Esse é o Mateus? Mateus, novinho. Lindo menino. Ele é da sua família, Maria? Não, ele não é da minha família. Maria veio aqui para puxar o saco do Mateus. Você é agente do Mateus? Não, não sou. Você é empresária do Mateus? Também não, você vê? Mas ele fez um gol maravilhoso. O goleiro fingiu que quis agarrar a bola. Mas como ele era... Você vê que o anão é maior que o Mateus, praticamente. E o Mateus arrebentou.